Já comecei. O Dugan ainda não. Ainda está informando seguidores. Demora um pouquinho. Música 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 Nós vamos só ainda. Música Música Já acompanho o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar O meu amor Ela mora na província de Santa Fé Em Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra Argentina Já não perdo a mamãe vir que pra mim E assim se unir o calor Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz O primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Eu vou pra Argentina Eu vou pra Argentina Eu vou pra Argentina Ela mora na província de Santa Fé Em Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra Argentina Já não perdo a mamãe vir que dá-me um dia sem sentir Do calor Eu vou pra Argentina 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 Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Rapaz, tem que lembrar, mas... Só vinha pra acabar, né? Parça, as pulseiras aí, vinte anos, né? Vem da noite, parça. Vinte anos, tá bem, só nunca. Vinte anos. Essa foi a primeirinha, né? Olha o que você tem, Tim. O amigo que está aqui, cheguei a ser surpresa na casa dele aqui. A gente mata a saudade de cantar umas modas aqui. Me trouxe um boneco presente, né? Cabia da mesa aí, mas não é um boneco. Primeiramente, um boneco, né? Vamos mais uma? Vamos contra ele, só pra relembrar umas modas, né? Lembrar umas modas velhas, mas... O que que me dá agora? O que que a galera está pedindo aí? Ah, tem um monte. Tem estrela, cigana... Fora do eixo... Marcinha está aqui, Marcinha Araújo, manda dar um oi. Marcinha! Beijão, Marcinha! 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 Puxa aí. Vai. Vai. Ela dizem que sou galinha Que não mora da linha Que a minha praia é a grandaia Eu tenho cara de safado No perigo assanhado Viciado no galo de saia Depois me procuram Me chamam de amor Me pedem carinho É claro que eu dou Meninas tenham calma Que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu ar Deve ser o mel Que a mamãe me passou Deve ser o céu Que elas pedem o dom No amor eu tenho um dom Em cada parte do coração Eu sou o abril de dar paixão Deve ser o mel Que a mamãe me passou Deve ser o céu Que elas pedem o dom Do amor eu tenho um dom Em cada parte do coração Eu sou o abril de dar paixão Eu sou o abril de dar Eu sou o abril de dar paixão Depois me procuram e chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu dou Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Tenho lugar a todas no meu arém Deve ser o mel que a mamãe passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou No amor eu tenho, eu dou em cada flecha o coração Eu sou o corrente da paixão Deve ser o mel que a mamãe passou Deve ser o céu que elas pedem, eu dou No amor eu tenho, eu dou em cada flecha o coração Eu sou o robinho de da paixão Eu sou o robinho de da paixão Eu sou o robinho de... E estrela? E estrela? Será que não pode? Ah, meu Deus Sempre quando chega a noite estrelas Vem iluminar Que me fazem sonhar, imaginar Vou ser aqui Preciso de você Só pra me guiar E estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão E a constelação No seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol falecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez Não chegue a ver A nossa paixão E a constelação Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Mas você quer que a gente saia Espera aí Vamos ver Fora do eixo Fora do eixo é forte Mas nem De lá mesmo Lá só Isso aqui Você briga Sai do eixo Tenta tempo de me explicar Minhas bombagens de caio no queixo Será que não posso me atrasar? Cinco minutos Cheguei atrasado Já recebo A pedido Engraçado Desgraçado É a palavra de moço Desse seu Boca Bombar O sujo Me rindo E digo que cansei Você fala Que cansou Fui eu Não aguento Mais ficar aqui Você fica nervosa Me dá a minha vez Me diz que não sou E não está E saiu E depois já me dá Nas besteiras Me morde as orelhas E quer me beijar E diz tantas coisas Sem néxio Depois já cresce E começa a gritar Vagabundo Safado Caído Acabou Minha ilha Se sente a mar E depois já me dá Nas besteiras Me morde as orelhas E quer me beijar E diz tantas coisas Sem néxio Depois já cresce E começa a gritar Vagabundo Safado Da ilha Acabou Minha ilha Eu só sei te amar Vagabundo Safado Da ilha Acabou Minha ilha Eu só sei te amar Eu só sei te amar Tá doido O original Inesquecível Inesquecível Cigana Cigana Tá aqui Bastante Por enquanto Adeus Coisas esotéricas Que a gente tava puxando Que a gente tava puxando o solo ali O Pedro e o Gabriel O Pedro e o Gabriel E o João Busca Faz de conta Pra vocês terem o cabelo Lito Camisa da época Mas sabe que você Eu fui no cabelereiro Bem na hora do show Cara Cabelo do show Não E pior que você achou Que tava bonito Porque achou que tava bonito E pra cortar o cabelo Bates Aqui Meu Deus Tá uma pique aí Sexta-feira Sexta-feira Vocês tão bebendo Quem aí, gente? Tem gente falando Que tá abrindo aqui Vinho já Vinho? Tem gente que já tá bêbado É mesmo? Então vocês vão beber agora Depois dessa, hein? Vamos lá O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me alondando Eu aqui me acabando Têm saudades de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você vem ligar Se não atende, não me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que diz o que diz o que diz o que diz o seu olhar Não, não pode ser Estão de cabeça tonta Estão de cabeça tonta Não passa tão bom no jogo E tudo que faz de conta O que faz de conta O que faz de conta O que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você, você liga Se não atende, então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que é tudo mentira O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser Se estou de cabeça tonta Não passa do amor no jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que é tudo mentira O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser Se estou de cabeça tonta Não passa do amor no jogo Te faz de conta Não passa do amor no jogo Não passa do amor no jogo Não passa do amor no jogo É Estou aqui, administrando dois celulares aqui Estão pedindo Estão muito felizes as pessoas todas Super felizes Sim Nostálgicos Nostálgicos Não vou nem falar O povo da Dote É Aqui é na Dote Na Dote Já teve Pernambuco Já falou Maringá É que Pernambuco É que Pernambuco marcou Porque vocês nunca foram Pernambuco não Não, Pernambuco não Não É verdade Ó, galera Rodrigo Camboriú Mandou um abração aí pro Rodrigo Pra todo mundo aí Que tá curtindo a gente aí Vamos ver aqui Maringá Londrina Santa Catarina Mágico Quem que é o Mágico? Falou pra vocês o Mágico Meu amigo do pôquer Não sei O maior jogador de pôquer do Brasil Meu amigo Mágico Jairo Suelen de Maringá Jair Juvenvili Porto Alegre São João da Boa Vista Brasília Rio de Janeiro Assis Paraná Sertãozinho São Paulo Santo Antônio Do Descoberto Goiás Rodrigo De Nova Esperança Três Barras São Paulo Interlagos Osasco E eu tô ficando tonta Já olhando pro celular Catanduva Manda um abraço Gabriel de Florianópolis Itajaí Olha que legal Que coisa boa Cadê? Eu vou pegar um papel Uma caneta anotando Aqui Que cara de viola Que cara de viola Que a gente fazia Tinha um carinho Guardinho La Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, mas a minha mulher, fizemos combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela vendeu, sábado que vem, ela vê que eu vou. Oh, que tal adorada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração. Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na bestinha, toma o pingão. Ela foi embora, partiu do amor, eu fiquei sozinho. Ela foi chorando, sentindo pena em mim deixar. Qualquer dia eu desisto, fico de fogo e saio zoando. Onde ela mora, junto com Deus que eu vou orar. Oh, que saudade dela, não aguento mais, vou lá na bestinha, toma o pingão. Não aguento mais, vou lá na bestinha, toma o pingão. Não aguento mais, vou lá na bestinha, toma o pingão. Não aguento mais, não aguento mais, vou lá na bestinha, toma o pingão. Não aguento mais, não aguento mais, vou lá na bestinha, toma o pingão. Ah, eu gosto dessa, né? Não aguento mais, não aguento mais, vai por aí. Com uns e com outros, eu passa por mim, faz pouco de mim, anda muito bem, com todos menos comigo. Seus olhos são, são verdes bofetadas no meu coração, me dizem que não. Vai por aí, com todos menos comigo. E gostar de rir, diante de mim, eu represento o papel de sereia feliz, que perde seu controle. Com todos menos comigo. Com todos menos comigo. Com todos menos comigo. Com todos flewboros aqui. Só duas coisas lá. Lembra do Guaibaí? No Guaibaí de услírio, a minha identidade é que não é? A bonitinha, você foi com aquele cabelo lá, entendeu? Pode ver? Só com você, mano. Fou de jeito Parece que foi o sonho que vivi, mas foi a realidade As vezes me pergunto qual é o motivo de tanta saudade Você foi prazer, foi venta, volta e furacão de mim Deixou na minha alma a paixão inexistente que não vai ter fim Não sei se fui amante, fui amigo, fui bandido, amor de uma noite foi paixão sem compromisso Inesquecível o seu cheiro, seu suor em mim Inesquecível o seu jeito em fazer amor Foi loucura demais, amor inacional Eu não sei se me fez bem ou me fez mal Inesquecível o seu sonho na minha ouvida Inesquecível o seu brilho nesse seu olhar Foi loucura demais, algo em um Só não quero ouvir você dizendo por aí Que foi mais um Quem sabe amanhã não seja tão vazio pra mim Quem sabe amanhã não seja tão vazio pra mim Quem sabe possa encontrar alguém tão lindo assim Quem sabe o seu rosto pare de aparecer Em qualquer lugar que eu vou Mais tarde posso sorrir Quando eu te ver Eu não vou sentir Seus olhos nos meus você me vençou Você me fez escolher seu amor Quem sabe amanhã não seja tão vazio pra mim Quem sabe possa encontrar alguém tão lindo assim Quem sabe o seu rosto pare de aparecer Em qualquer lugar que eu vou Mais tarde posso sorrir Quando eu te ver Eu não vou sentir Seus olhos nos meus você me vençou Você me fez escolher seu amor 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 Que tudo passou nos limites Vira e mexe você fecha a porta Quando quer você se revolta Com coisas que não tem nenhum sentido pra mim Vou ser mais direto pra você pensar Detalhes por detalhes antes de tocar Antes de você tocar meu corpo Louco, louco de amor Foi bom enquanto louco Pode bater na minha cara pra valer Tem mais do que você quiser fazer Somente no meu coração Se tem que ser assim pra mim tanto faz O importante é entender que já não quero mais Vou ser assim Tão perto e tão longe de mim Tá vendo? Tão longe de mim Tão longe de mim O que você quer? Tão longe de mim Tão longe de mim Chama a bebê A Laila falou Laila, beijão pra você Obrigado por participar com a gente aqui Fabi também, top top Dicionário Marigains Também Sempre postando coisa nossa Nostalgia Quatro estações Nossa, são boas Cigana A Lana que pediu Olha aqui, o dicionário Marigains Toca uma pra eu postar aqui Cigana estão pedindo Deixa eu ver Espera aí Espera aí Espera aí Aqui não tem outro suporte Dá pra virar também Espera aí O povo quer conversar também Fala com nós, bebê Vocês marcaram minha vida Olha, sinto falta desse amor Vou ter que segurar Vou deixar aqui um pouquinho Depois eu viro pra conhecer Mala pronta Olha o meu beijo É bom também Alô, bebê E aí, turma Beijo, meu amor Tudo bem Tudo bem com vocês aí Agora eu tô vendo vocês aqui Eu não sei se falando comigo Com a gente aqui Bora dos infernos Pedrito Edinho É isso Ai, que legal É, Gabriel Tem bastante gente com nós Eu achei que a gente tava É, a gente Tá vindo Tá vindo Andando aí pra filmar Eu não tenho cheiro de ver Vocês estão vendo os dois? Vamos cantar Vamos cantar Senão eu tô pra ir embora Os dois não é curto, mano Vamos fazer o quê? Cigana? Trânsito por hora? O quê? Vamos fazer Vamos atender o pedido de vocês aí, hein? Vai O que vocês querem ouvir? Com a mão de ela Nossa Pô Você tá jogando no gol, hein, Gabriel? O quê? Ah, eu tento em seguida uma vez Certo? A turma tá chegando em seguida Eu não faço aí Ai, meu Deus do céu Isso é doido, velho Nunca vi o Gabriel jogar no gol, gente Não sei se você conhece É, só tacante, né? É, só Só beijo ele no ataque Ai, ai Ai, amor Lembra Bandidaça Olha lá, Cigana Adicionado, mas engana Cigana Ele tá pedindo Cigana A Lê também Ah, família Galos Que peso aqui Nossa Um dia uma Cigana Deu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora Do que eu lhe dei Lembrei de quantas vezes Eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Que eu iria te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sou Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Que estava escrito Nas estrelas Que eu iria te conhecer Foi só você Foi só você Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o mundo de amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana Leu a minha mão Eu não posso te amar Alô, manda um novo demais Opa, você que vai fazer E agora companheiro aqui vamos Eu botei uma aguinha aí Eu botei uma aguinha aí Esses são demais Só tem uma aguinha E aí, são vocês dividindo, vai para o celular aqui. Sabe o que você podia fazer? Sinto falta desse amor. Agora você pega uma água e você, ó. Fazer? Não, eu vou pegar e vou voltar, senão você começar. Não falta o solo, não. Será que eu lembro? Boa! Tadinho, tadinho, coisa esotérica. Só para eu lembrar depois que estou falando. Para lá de Bagdá, quatro estações. Abuso de mulher. Não. O que é não? Duzentos por hora. Para tudo. As pessoas não esquecem das duas, sabe? Sinto falta desse amor. Estrela. Como eu sinto, eu te esquecer. Sinto de mim. Tenho amor de você. O Senhor está comigo onde que era que eu fã. Que vontade, que saudade de te beijar É só lembrar do nosso amor Cadê essa música chorando? Coração quebrado Meu cabelo é quando eu tô aí, né? O rosto não? Você chora? Você lembra? Você fazia chorar, cantar ela sem chorar É só um pauzinho, né? 200 por hora, tadinho, tadinho Palpite, palpite, palpite O que é palpite, palpite? É música ou ele quer palpite? Amanhã é vazio Por enquanto, Deus Vamos nos rejeitar Para não te esclarecer o que aconteceu Mas sou seu bandido Pode algemar o corpo que é todo o seu Tira a minha roupa Senão eu tiro a tua força Com toda emoção Nosso amor é fruto É a mais doce Por essência louca da paixão Você pode sentir o meu calor Esse fogo queima o coração Não temos tempo de se agragar Só quem perde é o nosso coração Você pode sentir o meu calor Esse fogo queima o coração Não temos tempo de se agragar Só quem perde é o nosso coração Alô, Marcelo Silva, legal Obrigado, irmãozinho Segura, Marcelo Você lembra do meu calor, Marcelo? Você lembra do meu calor? Segura, gente Temos que fazer saber Mais um pouquinho de que parar Eu te amo cada vez Sempre muita gente fala Que eu não te amo Que eu não te mereço Que meu coração não me ama Foi causado para os outros endereços Senhor, quando eu for seu dono Eu te abandono Como um barco deixo cais Pra você perder o sono Por me amar demais Eu posso cantar Sombras do passado Eu posso ter feito alguém feliz Mas se você me perdoa Quem será o juiz? Pra dar a certeza sem nenhum cuidado Pra que eu vim te ver sofrer Só porque meu sentimento Chama por você Eu posso ter tido sombras do passado Posso ter feito alguém feliz Mas se você me perdoa Quem será o juiz? Pra dar a certeza sem nenhum cuidado Pra que eu vim te ver triste Pra te ver sofrer Só porque meu sentimento Chama por você O damar é, me perdoa Porque meu sentimento É, me perdoa Eu posso ter tido sombras Tadinho pedindo também. 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 não, você não sabe Hugo canta eu li, Hugo canta cuspindo eu fui olhar pra você, se tava cantando cuspindo eu falei, era Hugo canta cupido falei, gente, não queria ah, é cupido tava pequena ali, eu falei Hugo canta cuspindo eu falei, gente, o que aconteceu? vou olhar aqui, não, era canta cuspindo quero falar de amor, nossa se eu olhar aqui no cabelo tá cuspindo não é cuspindo, não, era cupido eu li errado 200 por hora, quero falar de amor é quero falar de amor falar de nós dois o que aconteceu antes e depois o primeiro beijo e da sensação que marcou o meu coração não conhecia a força do amor eu jamais esqueci querer alguém assim foi tão envolvente e especial quando eu te conheci e agora que eu finalmente encontrei a minha metade da minha razão quero te confessar que não dá pra esconder está pra cá que eu amo você quando fecho os meus olhos eu só deixo nós dois eu ser ao meu lado é um sonho que eu sempre imaginei e agora que eu finalmente encontrei a minha metade a minha razão quero te confessar que não dá pra esconder está na cara que eu amo você e a gente já subiu alguma vez pra mim a gente subiu pra mim a gente subiu pra mim nossa senhora é pro bom né deixa eu também te subir como é que era essa passagem ela subiu eu sei alô Aline beijo meu amor a gente vai casar o domingo aí que legal felicidade seu casal um beijão pra todos os fãs do Gabriel aqui todo mundo está vendo que invadindo bandidaça mala pronta anjo de vidro estamos dividindo aqui eu estou falando das músicas não esquece porque a memória é ruim para tudo fez o pedido ela me convidou pra sair de cara eu disse já tô em ver caiu na sua lista mais uma sua vista por causa dela eu me ferrei marquei a hora e o lugar pra gente então se encontrar mas ela deu o canto chegou me zoando com outro cara em meu lugar bandidaça brincou comigo e de minha senhora me desmontou vem cachaça me faz sorrir depois do mal que você me causou oh 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 bandidaça fiquei de bola e me pedi no mal que foi fatal vê se pode o nosso caso nunca teve um bom de amor real marquei a hora e o lugar pra gente então se encontrar mas ela deu o canto chegou me zoando com outro cara em meu lugar bandidaça brincou comigo e de minha senhora me desmontou vem cachaça me faz sorrir depois do mal que você me causou oh oh bandidaça fiquei de bola e me pedi no mal que foi fatal vê se pode o nosso caso nunca teve o tom de amor real em meu lugar pra gente para isso Gabriel cantamos uma moda agora parceria nossa com o Flávio Aquino Flávio Aquino dia 14 de julho vai fazer aniversário de 16 anos da música Mala Pronta Vai fazer um evento Maravilhoso lá em Cascavel Vai estar fazendo lá 16 anos da música Malapão Deixa eu ver só o lugar aqui Pra gente anunciar pra galera aí Pra que todo mundo possa ir lá Pra exigiar nosso grande irmãozinho Nossa, eu tenho que fazer o vídeo pra ele Não, já fica aqui o vídeo Aqui já manda pra ele Ó, vai ser na Arena Pub Sertanejo Vai ter o show do nosso Grande amigo lá, Flávio Aquino 14 de julho 16 anos da música Malapão Valeu Flávio, estarei lá Toma o Marca Chaz Isso aí, um abração pra você e todo sucesso Nessa noite, maravilhosa Comemora bastante aí por nós Essa mala deu muitos frutos Né, Gabriel? Vamos fazer ela aqui? Vamos fazer ela agora Ó, depois estão pedindo também anjo de vidro Renato Meu Deus, meu Deus Vamos fazer aqui pra galera lembrar aí Do dia 14 de julho Com certeza Carol, pedindo meu calor Lembrando que a gente tem um Ali muito especial por essa música Essa música é um dos divisores, né? Divisores de água da nossa carreira, né? Gabriel, topou Uma nota favorita, né? É, coisa boa Você lembra o solinho dela aí? Não Você passou da conta e me tirou do sério Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi a minha vida e a sua Hoje eu saí pra rua Nada mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala frota Arruma a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo roupa Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala frota Sim, galera Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala frota Arruma a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Que eu arranjo roupa Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que é que eu vou chorar Deixa a mala frota 14 de julho 16 anos Dessa hora Todo mundo comemorando Lá com o Flávio Aqui no Arena Pub Sertanejo Você vai botar lá Para a gente Isso aí Vamos lá O Cherrel tá aqui Cherrelzinho Cherrelzinho Um abraço Meu irmão Cherrel Verinha também Muita história Muita história Viu amor Viu vocês? A Vera tá aqui também Verinha É um beijão pra você Nossos divulgadores O Sidney também Do Cerrado Nossos eternos divulgadores Cherrel E a Leizinha Oh meu Deus O Sidney também Do Sidney do Cerrado Tá aqui O Sidney do Cerrado Um dos maiores artistas Do Brasil Que honra ter você aqui Meu irmão Esse aí Esse Canta mesmo O Cherrel falando palavrão Aqui pra variar O Cherrel fica quieto Sem palavrão Fabão Potência Aqui Moni Lourenço Ela gosta muito Da Casa Branca Ela gravou É linda essa música Ó o David Tá falando também Campo Grande Amor É Tá linda Aqui pediram também Casa Branca Mas eu não falei Porque eu não sei Se o cara já Já pegou a música Mas você tirou já a música Não, eu vou que apareça Não, não traz meu marido Não, vai do lado Você descreve um pouco demais Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Se nem tudo for perfeito Quando morarmos juntos A gente se beija no meio da briga E no final a gente rir de tudo É só olhar pra mim E me dizer sim Sim, sim, sim Vem me encontrar Pra gente cometer amor Espere-se no amor Na frente de quem duvidou Da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza Que ninguém vai separar A gente Iê, 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 iê A gente Iê, 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 iê Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Nossa, cara, eu não gosto Você tá doido, né? Rapaz, tá Gente, massa, mãe É nossa, nossa história, né? É, mano A Maluf, cara Porque todo mundo me pediu também Aquela que você gravou Olha o que é Olha o que é Deslumante Deslumante Guardando aquela música Sua essa Duvido você agradava O Nino tá aqui também, amor O Nino Gente, meu calor também Pediram várias vezes Depois eu vou esquecer Anjo de vidro Você sabe o que é mesmo? Não, não É verdade É verdade Caraca, que moda, hein? É verdade Você nunca me ouvir Não soube me dizer E se eu me ver com você Não me deu outra chance Para te provar Me perco nesse teu jeito Tão deslumante É coisa do outro mundo Facilante Me lembro dos momentos Mas me pega a chorar Cada lugar que eu olho Vejo se te compre Se me desceu da chance É que estaria pronto Para te dar o amor E não pude te dar Eu te conto o porquê dessa música Eu quero saber Rapaz do céu Eu não sou feliz É boa, mãe Nossa, mas o Gap pediu A Casa Branca A cara que ele tava olhando De apaixonado no celular Não Eu peguei aqui, ó Se eu vi, todo mundo viu Não, pra câmera Não sei se era a pessoa Que tava mandando Mas que você tava Tá por aí, ó Meu Deus do céu Eu falei Minha memória é ruim Peraí Deixa eu ver Eu falei várias vezes Gente, qual mais vocês tinham pedido Que eu esqueci agora de novo Estrela já foi Do Brasil a Argentina já foi também Estrela também Para tudo pediram Já algumas vezes Qual que é aquela que é sua lá Meu calor não é sua, né? Meu calor não é sua Eu tô Homem ideal Olha o Jackson aqui também, ó Jackson Alves Meu irmão Beijão pra você, meu irmão Como é que tá as coisas aí? Olha o Jackson Eles têm histórias também Por enquanto a Deus Um dos maiores produtores De empresários De shows aí Ah, fazer 200 por hora? É, 200 por hora Ah, aqui o Maluf pediu Maluf? Olha o Anjo de Vidro também Ah, o Paulo Maluf? É? Não Ah, o Maluf De Campo Gama Paulo Maluf Pediu pra esse cachinho aqui Eu pensei que era o que tava falando Não, não é de Maluf 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 Temos grandes empresários no Brasil Não, não é de Maluf Não, não é de Maluf Só não, não é de Maluf 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 Volta pra mim Antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Eu não vou dar boa demais. Eu não vou dar boa demais. Vou fazer você dançar Sem cansar A terra e a luz Eu quero fazer amor E o seu calor No meu lençol Enroscar nessa cintura E me dar uma loucura Requebra, requebra Vai soltando seus cabelos Vai tirando meu ser Eu tô pra lá de margar Por é você dançar E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chandei, chandei, chandei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chandei, chandei, chandei E sobe aí No outro lado E dançando sobe Lembrando que a gente É os primeiros a gravar Muita coisa, né? Muita coisa vou recabar depois Que bom, né? Que bom Faz um pedacinho de estrela Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Essa música é legítima, tá? Estrela do meu coração Estrela do meu coração Incrível Com todos menos comigo Por enquanto, adeus Fora do eixo Não desligue o rádio Imploro pra cantar Faz de Conta O Thiago falou Abuso de Mulher Não desligue o rádio Não desligue o rádio O rosto lindo O rosto lindo que me faz sonhar Um beijo quente O rosto lindo que me faz virar O rosto lindo que me faz sonhar 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 Mas fale de coração Se é verdade ou não O que a cidade está comentando Mas vale o que vai dizer Pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Depois não vá Dizer que sim é a dona decisão Não vá Que ele te manda o meu coração Aí se eu me contado Como alguém que me deramou Depois não vá Dizer que sim é a dona decisão Não vá E desde volta o meu coração Aí se eu me contado Como alguém que me deramou Eu vou te dizer não Pega e pula aquilo que é seu Vá pra um monte de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vai embora Só deixe uma fotografia Eu vou te dar do meu peito Ficar com você Ficar com você Sem você Te querer por querer Eu prefiro o meu peito Eu prefiro o sol Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Já nem terminou Te pedi pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que já aconteceu Quantas vezes te manda e ir embora Mas chegando a hora Quem chorou foi eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te manda embora Mas chegando a hora Quem chorou foi eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante não te quero mais O Henrique virou e falou assim Cancel o rodeio Ei Henrique Explica né amor A gente não deixou ele ir pro rodeio né Eu deixei Você que não quis ir Não Não Deixou ele Eu também não A gente segurou ele Foi Chantalho Foi Chantalho Olha lá Alguém falou É meu aniversário Canta bandidaça Tinha alguém cantado também Nem seguindo o seu É do dó É do dó Será que dá? Faz o nó mesmo Dá né Eu acho que é o nó mesmo É lá Nem seguindo o seu olhar Em cada rua em que eu passei Nem cada vez que nem que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar Acho que é o meu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Estou perdido Seguindo o meu aluno na semana Seguindo pra quem ama Qualquer dia Volta a se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu acho que é o meu amor Eu acho que é o meu amor Eu acho que é o meu amor Não, 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 não Eu não sei o meu amor E cada sensão de eu sem você E não há vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Na semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia eu vou Pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar E aquela outra? O Rick também Nem lembro mais E aí, turminha Como é que está aí? Deixa eu ver Para tudo Quero que choveu Não deu pra terminar Tá bom tudo Chega dessa E de tudo Pra conquistar seu coração Seu mundo Só você tem razão Acordei de um sonho imenso Que você me colocou Seu abenço Me pegou Mas valeu Mas valeu Foi bom E quanto durou Eu parei com você Eu parei com você Aprendi Que o melhor jogador É o que sabe É a hora de desistir Seu adeus Que o melhor jogador Que o melhor jogador É o que sabe A hora de desistir É 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 a hora de desistir Quem é que não gosta Quem é que não quer Cerveja gelada E mamita mulher Curtir a energia No meio do pulmão Essa é a magia Da festa de pião Coração de pião O show já vai começar Todos na palma da mão A alegria está no ar Bate com a bota no chão E a galera se agita Levanta suas mãos pro céu Que momento de emoção É a hora de tirar o chapéu O show já vai começar Todos na palma da mão A alegria está no ar Bate com a bota no chão E a galera se agita Levanta suas mãos pro céu Que momento de emoção É a hora de tirar o chapéu Essa foi feita especialmente Com o Rodeiro de Colorado É o Rodeiro de Colorado Olha lá, lê aqui um pouquinho Um abração pra turma de Colorado aí Curitiba é guarda precioso Galera de Curitiba Um beijão pra Curitiba Todos vocês aí Rader Leandro Moraes Samila Sami Taimens Leandro Grande abraço também Alencar Suzy Beijão Suzy Deise Deise também Pedindo 200 por hora Fazer coisas Oteres Cojeirinho Coisas Oteres Coisas Coisas esotéricas A Música Sentimento louco Um amor bem profundo Acho que vou desligar Me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco Tendo a madrugada Na procura de alguém De um ombro pra chorar Só pro seu amor O seu amor O seu amor Sentimento louco Um amor bem profundo Acho que vou desligar Me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar 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 Sentimento louco Um amor bem profundo Acho que vou desligar Me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco Pela madrugada Na procura de alguém De um ombro pra chorar Só pro seu amor O seu amor O seu amor Sentimento louco Um amor bem profundo Acho que vou desligar Me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração A paulinha também Que era do fã clube Está aqui também Paulinha um beijão Um beijão pra você Pra todos os nossos Fã clubes Você está doido Só a mão do Aline Deise Hugo Leonardo Caique Vigiane Vamos desesperar? Vamos desesperar? Vamos desesperar? Pobre de saudade Longe do seu rei De coração Não para de acelerar Quase 200 por hora Batendo no peito E asas querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Horas cor da noite, prata do ar Morro de saudade, longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a dos erros por ar, batendo no peito E aras querendo voar Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento E o meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Horas cor da noite, prata do ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer Amor, acho legal falar É só que a gente deixou A primeira vez que a gente tá cebola é o menor Ah não, não, nos churrascos Tocou um pouco Ah eu tenho um churrasco Tocou uns três Agora a gente começou com uma seta tá faltando o que? tá bom mas tem uma pessoa que pediu o homem dela, lembra? tem que virar aqui, tá acabando a bateria meu Deus só quem é fã eu não sabia assim pegou o cabo ó faz de sol essa, faz de sol cantei de sol esse giro, ficou bom? ficou bom? pode ser por que você me olha assim? qual o seu medo? alguém já te fez sofrer qual o seu medo? diz pra mim se por amor já veio a sofrer e agora tem medo de amar e se envolver qual o seu medo? diz pra mim sem que palavras não vou adiantar de coração não quero acreditar confia em mim, não vai se arrepender o que eu mais quero é não te te fez sofrer amor sincero tenho dentro de mim pra te arrepender é só você querer é só você querer amiscar pois não é a ilusão tem tão pouco a dação é mais forte do que pode pensar não sabe o quanto já sofri por amor conheço bem essa dor que destrói e causa insegurança demais pra você superar tem que uma chance citar e não ter medo de se apaixonar deixa eu te amar sem que palavras não vou adiantar é de luz nossos padrinhos sabe que daqui uns dias saem só estamos aqui hoje por causa do que ele é verdade que ele é o moço aí do DVD ligou pra mim ligou pro Gabriel separado falou o que vocês acham de participar de enferrujar de enferrujar e tirar a janela da garganta que bom muito maravilhoso foi muito legal nossa a gente cantou com eles lá três músicas surpresa pode falar mas ficou bem legal eu acho que vai ficar bom vamos ver um dia foi maravilhoso e aí Gabriel como está a turminha que eles estão pedindo a turma do Instagram Patrícia Marcelo bora bora cantar vai cantar vai cantar vai cantar vai cantar essa porta é cantando cantando todo nosso repertório não é possível tem mais lembra das músicas aí porra a blusa de um moleque diz de novo a blusa de um moleque e aí se eu não sempre fui pra sardinha até que eu te encontrei Fiquei livrado do teu jeitinho, achou que me apaixonei Ficou me dando bola, agora quer mais doar Pode parar com isso, eu não vou aceitar Você é fácil de amar, difícil de entender Completamente impossível te esquecer Alô, Santarém! Você que todo homem sonha, todo homem quer Com sua calça desafectada, é um abuso de mulher Queria juntar amor e paixão, ter o único novo no seu coração Mas nada é perfeito, não tem outro jeito, aceito sua condição Você me ama e vai embora, desaparece Às vezes mata e vira sanha, me enlouquece Você é do tipo mulher Se apartar, desejo animal Você é ganho de bom, é coisa de pele É fogo e a paixão, por mais que eu espere A nossa relação, é desejo, é fogo, é tesão Tinha outra nessa pegada, né, que a gente fazia? É... Como é que é? Não é essa? Com calcinha preta É, com calcinha preta Ela é essa? Ela é essa Mas daí tinha uma outra também, não tinha? Vai começar a pegar, né? Ah, não faz Não faz Ficou velho, viu, velho? É muita música Muita música Muita música E aquela... Anjo de vidro, você lembra? Anjo de vidro, cara Foi ali? Não Não vou colocar Vou deixar aqui só para você os comentários Eu não tenho ideia da minha paixão E o que sinto no meu coração Te vejo nos sonhos toda noite Te sinto mesmo quando estamos longe Somos um delegado, somos todo o desejo Se te calmo com um beijo Me olha, me nota, entende esse cara apaixonado Não foge se toca, não vê que somos mais que namorados Você é um anjo de pico, alguém que eu preciso Tem a delicadeza da flor Eu peço um poema de minha pequena Esquece o mundo e vem provar meu amor Anjo de pico, alguém que eu preciso Tem a delicadeza da flor Eu peço um poema de minha pequena Esquece o mundo e vem provar meu amor Para de fazer isso comigo Bandidas, vocês fizeram já? Eu estou só lendo, porque eu não leio Show de bola Sintomas de amor Fora do eixo, fizeram? Nossa, era boa essa moça Quando o coração da gente se apaixona Nada supera a vontade de amar Olhei pra você e fiquei fora do ar Vou me entregar Vou me entregar de vez essa emoção E pedir que expressa no teu coração Uma história quente de paixão Uma história quente de paixão Tocamos com essa equipe, amigável 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 voadas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade, Pai, Pai, Pai Saudade, vem, vem, vem Te buscar Saudade, Pai, Pai, Pai Saudade, vem, vem, vem Te buscar Tocava muito, né? Todo junto, as regras Te provoca pra mostrar que é melhor Joga todo o estado que poderá ver se me vencer Vai levar você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Quando o telefone toca você já não quer vender Pode ser ele de outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você pôr na praia de uma noite E esse amor é todo meu Vou dividir o poder Saudade, Pai, Pai Saudade, Pai Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu quem faz Amor no você é a noite Sou eu quem dá A vida se precisa, o amor Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu, sou eu quem sou eu Essa foi uma surpresa, hein? Essa foi uma surpresa, hein? Essa foi uma surpresa Essa foi uma surpresa Essa foi uma surpresa, hein? Meu Deus do céu Abuso de mulher, já foi? Não Foi Tem o pessoal falando aqui Que tá de pijama dançando, a Renata Quem mais de pijama dançando? Você tá falando com o César, hein? O César, hein? O César Tem que ter um fim Preciso perder Pelo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Mas se você ficar de vez na minha vida Levo nos meus olhos e no coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Dou a vida por Deus Quero ver você pra mim O meu sonho é você O meu sonho é acabou Acabou? 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 Acabou Não deu nem tempo de falar pra mim, meu Douglas Não deu nem tempo de falar Quatro estações estão pedindo aqui faz tempo Já falei Já? Ah, desculpa Peraí Peraí, quatro estações Gente, falem aqui O meu amor é azul Vou viver só pra te dar razões Razões pra me amar Quero ser o teu melhor sorriso Te mimar sempre que possível Quero ser tua vontade louca Que não usar o mel da sua boca Pois é teu sonho Pois é teu sonho Eu sei medo Tua raiva Teu medo Teu desejo Mais profundo Tua vida Seu mundo No verão Quero ser cama Na primavera A mais linda flor Eu vou te dar No outono No inverno Nas quadras Nas quadras Na primavera A mais linda flor Eu vou te dar Razões Razões pra me amar Tá atrasada aqui? Tá, tô atrasada aí O problema é que o... E daí quando voltar vai virar pra gente? Como assim? Não, o problema é que tá gravando Eu tô com pouca bateria também Então, só que não chega o cabo aí Entendeu? Pra vocês lerem Então eu coloquei pra vocês lerem O que estão escrevendo Eu tô no meu aí Aí tá no meu Aqui tá no seu Aí pelo menos vocês leem Um pouquinho atrasado Mas vocês conseguem ler O que eles estão falando Aí, mandam um beijão Gustavo, Machado Adriano Wesley Baladão Lander Paulo também Mari Alex Paulinho Show Seriado Estou vivendo 2010 E aí, galera? O que você lembra mais? Você vai pegar a minha mulher Mas um pouco Mais novo que eu Não tô louco, senhor Fazer aleatório ou não, senhor? Não Não sei Você não vai Eu sou o Vitorial, lembra? Você não Nossa, tá Muito demais Você não Você não Você não Você gostava Você não Você gostava Eu vou puxar ele O Garmin Passa o negócio Vou tirar um pouco aqui Peraí Não Isso Depois você me dá o celular Eu vou pegar O povo gosta Quando é autorizado Não é Peraí Acho que virá Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Segue Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sem quem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Sou apaixonado por você Esse amor retou o coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amor Eu não dá mais O homem ele vem Deixa você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Sei que nem chegou a imaginar Agora diz o que a gente faz Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se só seu amigo Não dá mais Mas pediu uma música Acabou de passar ali Mil pedaços Lembra essa música que a gente fez? Você lembra? Mil pedaços Sem os seus beijos Sem os seus abraços É só música que é disso, né? É Não, não, não Acho que é só, né? Sem os meus beijos Sem meus abraços Seu coração se batire em pedaços Vem pelo amor Não diga não Vou te calar com um beijo Ser o dono do seu coração Sem os meus beijos Sem meus abraços Seu coração se batire em mil pedaços Vem meu amor Não diga não Vou te calar com um beijo Ser o dono do seu coração Não é o começo Tanta música, né? Pra resgatar Poderosa pedir uma hora também? Ó, que sozinho Eu tenho nunca Tente de outro Quando em minha vida Ela é poderosa Vida em quando quer Você sabe se eu quero ou não Ela é poderosa Toda do meu coração Vida em quando quer Todo dia, toda hora Quando em minha vida Ela é poderosa Vida em quando quer Você sabe se eu quero ou não Ela é poderosa Toda do meu coração Ah, se não fosse Se eu for um defeito Ah, se não fosse O gosto do seu beijo Ah, se não fosse Esse jeitinho de me amar O meu corpo Pega o fogo Quando ela vem me abraçar Ela é imponente Então, na tua situação Eu nunca exijo Seu poder e seleção Faço no seu jeito Que é do jeito que eu posso Ela é a minha vida É só nela que eu aposto Vida em quando quer Todo dia, toda hora Quando em minha vida Ela é poderosa Vida em quando quer Você sabe se eu quero ou não Ela é a poderosa Toda do meu coração Vida em quando quer Todo dia, toda hora Vida em quando quer Ela é poderosa Vida em quando quer Você sabe se eu quero ou não Ela é a poderosa Toda do meu coração Duzentos por hora, foi? Foi Foi? Pode continuar Quem é que ela gata? Eu vou olhar Estão sozinha? Quer ela? Como folha seca a ver Estão sozinha? Estão sozinha? Estão sozinha? Sei escoito é só desilusão, preciso te encontrar, olhar em seu olhar, a você e pegar a minha vida, todo o meu mundo, tô procurando você que com certeza já nasceu pra mim, eu sei que vou te encontrar por onde for, eu vou até o fim, eu continuo em busca desse amor, pra me fazer feliz, e a solidão do meu peito vou te dar, é o que eu sempre quis, de amor e ser feliz. Ó, inesquecível, pedindo várias vezes, já tocaram? Já, então toca de novo, porque senão eu sou eu ocupada. Bora, o que que é? Ó, Jackson tá me ligando aqui, Jackson, só pra saber que eu tô no telefone aqui, eu não consigo atender. Jackson Alves? É, não, é que ele falou aqui, mas ele me ligou aqui, eu não consigo. Ô, Jackson Alves, vamos fazer com o Jackson, vamos fazer aquela do... Mas tem que fazer inesquecível, eu prometi aqui. Andar com os nossos amigos, João Alô do Bertinho, que a gente é muito fã, muito fã, João Alô do Bertinho, que a gente já ouviu com eles essa nota, que esse dedinho que estão... Amanhã Vazio não tocou, poxa. E também a do Tocão? Não, não fui, eu tô lendo. E também Jackson Jackson, né? Anatole Pérez. Pérez, meus irmãos. Maravilhosa, Jorge, só isso. Você lembra aí? Sofã. Andava toda a turma lá do Campo Grande, tá? Toda a turma do MS. Também com o Mark Storner, que adoro essa música aí. Que a dele também, que ele falou que compôs a música. Ele brincou. Falou que ele falou que era compositor, e essa música aí depois me esfregou. A Ju tá falando que era o Fala de Amor, também já foi, viu, Ju? Por isso que eu não repeti pra eles, senão eles falam que já tocou. Não sei o que estou fazendo, nem se vai ser melhor. Sou indo embora, te deixo agora, um bilhete de adeus, por causa de você. Foi que eu aprendi que a melhor saída é viver a vida longe de você e do seu amor que me faz sofrer. Esse coração idiota parece que gosta mesmo de sofrer. Sofro a cada momento, cada pensamento que me leva você. Você, você, né? Você, 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 eu sou. Você, você me apaixonado, me enlouquece, me enlouquece, me dá o que fazer. E que depois que agora, parece que gosta de me fazer sofrer. Eu iria entender Esse meu coração Não aceita razão Vivi na sorrida E não quer te esquecer Queria terminar Para de sofrer Seguir outro destino Mas todos os caminhos Me deram a você Ó, a galera massa aqui Tá pedindo de novo Amanhã vazio, fora do eixo Quero falar de amor Estão pedindo muito Essas três Vocês não esquecem Estão pedindo essas três Depois eu esqueço Amanhã vazio Agora já esqueci Amanhã vazio, fora do eixo E medo E quero falar de amor Quem sabe amanhã não seja tão vazio pra mim Quem sabe possa encontrar alguém tão lindo assim Quem sabe o seu osso fale de aparecer Em qualquer lugar que eu for Mais tarde posso sorrir Quando eu te ver Eu não posso sentir Eu não posso sentir Seus olhos nos meus Você me fez sorrir Você me fez conhecer o amor Inesquecível Inesquecível Seu cheiro Seu suor em mim Inesquecível Seu jeito Me fazê o amor Foi loucura demais Amor e na sua mal Eu não sei se me fez bem ou me fez mal Inesquecível Seu sonho Me derrubindo Inesquecível Eu não quero ouvir Nesse seu olhar Foi amor Eu acho Tão ruim Só não quero ouvir você Dizendo por aí Que foi mais um Qual a outra? Você conhece? Deixa eu falar aqui que eu tenho memória Vamos nós só tenho memória igual minha mãe Você me liga Sai do eixo Me adentro de me explicar Me trocagem de gato e beijo Será que eu não posso me atrasar? Cinco minutos sem me atrasar Já desceu a ferida e caçado Eu vou desmaçando Eu falava de beijo Nesse seu acabamento sujo Me rica, me rica, me rica Eu sei Você fala que eu sou o rio Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa Entra em minha frente Me diz que não sou Investar em série E depois ouve tantas besteiras Me morde as anelhas E quer me beijar E diz tantas coisas Cinesto Depois da que é sério Se começa a lidar Paga a mão no sapato da ilha Acabou minha ilha Eu só sei te amar Paga a mão no sapato da ilha Acabou minha ilha Eu só sei te amar Falou, Renato Vargas Acabou minha ilha Não dá uma vinha, meu amor, por favor? Ó, cigana, robinho de da paixão Medo de amar Nossa, medo de amar Quero falar de amor Tá com medo de amar Tá com medo de amar E aí? Deixa a paz na vida Deixa o traço ou você abrir Tá beijando a minha boca Tirando a boca Como se fosse na primeira vez Tá curando o sentimento O movimento O garim e o que a gente fez Tá beijando a minha boca Tirando a boca Como se fosse na primeira vez Curando o sentimento O movimento O garim e o que a gente fez Tá com medo de amar Tá com medo de amar E aí? Deixa a paz na vida Deixa o traço ou você abrir Tá com medo de amar Essa sombra é boa, não é isso? Ó, meu calor Já foi? Já foi? Gente, já Ó, estão pedindo aqui, ó A Lilia, né? Manda um beijo pra Itajuba Minas Gerais Itajubá Itajubá Alô, Minas Gerais Salvagem É Itajubá É Itajubá É Itajubá Cigana Cadê Robilde da Paixão? Pai Tijubá Manda um beijo pra mim É Itajubá É Itajubá É Itajubá É Itajubá É Itajubá A cada momento Sou água linda E o barco é o mar Sou bem nova que vem Pra molhar essa boca Que é você Pra mim você é linda Adorando meu coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Meu coração Bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração Bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem Só vive bem Minha vida se ganha Me afastou de você Por algum tempo eu vou ter Que me fez Que me fez Pra mim Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo E se você a cada momento Longe do seu lado Que vai gostar Que vai gostar Tudo bem nova que vem Pra molhar essa boca Que é você Pra mim você é linda Correando seu amor Adorando meu coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade Que me faz viver O meu coração Martin Quando te ter É a verdade Que me faz viver O meu coração Gato tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver É a culpa da dana Manu, né? Se não fosse ela, não tinha que falar Mas olha gente, um beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho Pra mim é um prazer estar relembrando aqui com o meu parceiro Foi demais, batamos a saudade Os sucessos aí que a gente cantava, né? Com o barzinho Ele era do bar até Do começo Lá do começo até Deixão são assim umas vezes no bar No bar do vermelho O bar do vermelho Espetindo o chefe Espetindo o chefe, meu Deus O que mais que a gente fez? Partinho da noite ali, né? É, o bar do vermelho da noite Depois o boate, né? Mas gente, um beijão pra vocês E todos os nossos amigos que seguem a gente aqui nas redes sociais Os amigos Do peito, um beijão pra vocês aí Obrigado, tá? Um beijo pra vocês aí! Cigana pra encerrar? Qual que a gente vê, hein? Cigana vocês não fizeram Qual que a gente vê, né? Qual que a gente vê, gente? Qual que a gente vê, gente? Qual que a gente vê, gente? Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia Um dia em uma cigana Eu amei, amor Amém Amém Tchau Tchau